Opa, e aí mano Piglin, como tá aí o novo Nether, tá legal? Então né, ainda bem que você comprou o Minecraft original lá na Gatinho Shop e agora você pode aproveitar a nova versão né? Então aí ó, Minecraft original, Gatinho Shop, link na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um episódio de um, nosso dia em um, dois e temporada do Nether hein galera. Hoje, depois de muito pedido pra vocês, eu trouxe um peixe pro vídeo, isso mesmo, eu trouxe um peixe. Ó, o peixe latinho. Saiu galerinha do YouTube, saudades de tal do Senhor. O Delete aparece na call do WhatsApp pra ver os bagulho do vídeo, mas não aparece no mapa né? Beleza. Ó, pra quem viu o último vídeo, tá ligado né, Delete? Mano, olha só, só fala um negócio mano, minha skin tá linda, pode falar. Ó, mas linda que sua skin mano, não tem, não tem, não consegui achar nada. Ó, Delete, eu te trouxe pra cá, porque você tem que ver a minha nova casa, gente, entendeu? Muito obrigado. Mano, então, a última vez que eu desloguei, eu tava num bioma, eu tive que andar uns 10 milhões de blocos pra mim pra cá, eu já trouxe aí já, Gê. Bora fechar o vídeo aí já? Que piada velha. Você vai ver uma pequena baderna na frente de casa, por causa que, como eu tô fazendo, ó, aperta F3, Delete, ó. Você vai ver lá em cima, que a gente tá na snapshot 20W08A, que por sinal saiu hoje ela, né? É a última, né, a versão? Sim, é. Então, se você olhar na frente de casa, vai ter uma baderna cheia de item louco do Nedra. Olha, o que que é que é ali na frente? É, né, ô. Mas se você fingir que ela não tá aqui, você vê minha casa, minha casa é bonita, ó, a casa da neve, vai falar que não. Mas você fez sozinha? Você já viu o que eu construí sozinho? É, o que é isso? Ô, vem cá, olha aqui, eu quero te mostrar isso aqui. Cara, tá bonitinho, velho. Você colocou essas neve aqui, só esse monte de leia? Sim, 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 isso foi eu. Ô, vem cá, vem conhecer minha casa, vem conhecer minha casa. Mano, você é mó pilantra, mano, porque lá no Skyblock você já jogou packs e packs de minério fora, mano. Não, você quer jogar packs e minério fora? Eu quero. Não, 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 vem cá, vem cá, então. Caraca, que cantinho legal isso aqui, velho. Cadê? O que é isso aqui? É o... Cadê você? É o... É o... Quer mandar o nome dele? Por que tá? Não sei. Eu falei pro pessoal do Instagram comentar o nome pra eles, o pessoal falou, tá, ó. Tá vendo esse diamante que eu te dei? Ahn. Toma. Posso queimar mesmo? Pode queimar. Em cima do carpete não, né, louco? Posso queimar mesmo? Pode queimar, não tô zoando não. Vamos lá fora, vamos queimar. Eu vi... Eu... O gelo pega... Nossa, não sabia que pegava fogo de gelo. Vai que tá derretendo o bagulho aí. Tá, delete. Eu sei, eu sei. E aí, você vai não pagar caro, velho. Tá, desce aí. Bom, voltei backup do mapa aqui, agora o Delete tá aqui sem medo e ele já marcou spawn na cama. É só clicar com o direito, graças a Deus, né? Delete, eu sei que você sabe mais ou menos, só que eu vou explicar direito pra você. Lá no Nether, como eu mostrei no último vídeo, a gente tem um jeito bem... Dito bem legalzinho de conseguir um novo minério, né, que é o Netherite. E, como a gente não conseguiu achar muito, na real, a gente achou um só. Não tem como fazer nada. A gente precisa achar pelo menos quatro, pra misturar com quatro barras de ouro, pra daí fazer um prêmio, pra fazer um item. Então, hoje a gente vai ver o quanto a gente consegue. Meu plano é ficar full netherite, mas, né, não sei. Ó. Tô fazendo marabalhas aqui. Mano, ó, olha aqui, abre esse baú. Tem algumas camas já. A gente vai levar item pra fazer mais. Ih, Delete, quer ver uma coisa lá? Aqui, ó, balde minério, ó. Tem mais um netherite, ó. Posso queimar tudo? Não, a pola manda usar. Mas olha aqui esse netherite, a gente veio fazer o livrinho dos inscritos aqui, arrumar as coisas. Daí ela foi lá ver como que funcionava o negócio, né? Porque o vídeo não saiu ainda, então não tem como ela ter visto. Daí ela chegou lá parado. Caraca, velho. E olha como que tá o nome pra mim. Tá, Escombros Ancestrais. Ó, Delete, é o seguinte. Eu vou tá fazendo... O que vai dar, minerar esse negócio aí? Não, não, vai ser suce. Ó, eu vou fazer umas poções de resistência ao fogo pra gente, tá bom? Sua armadura tá encantada? Não, só tá com... Você tem XP? Não, tá com dois. Tá, toma aqui. Ó, aqui tem um buraco. A gente vai entrar nesse buraquito. Daí, aqui você vai farmar XP. Desce ali, ó. XP. É só pra olhar, é o farmer XP aqui, ó. Embaixo da minha casa, né? Pra você ver os bagulhos. Ó, tu mata aí, vai matar a tua XP. Enquanto isso, eu vou lá fazendo as poções pra gente, tá bom? Daí depois se enquanta seus itens. Pode enquantar do nível mais baixo. Você não vai matar eu não, né? Depois, né? Não, não, não. Hoje não tem trollagem, hoje não tem trollagem. Delete, hoje é sexta, então... Não, o vídeo tá sentado sexta-feira, pelo que eu sei. E a gente já vai tá gravando a série nova, né? Agora já pode falar com mais calma, né? Você tá ansioso? Eu tô, lógico que eu tô. Ah, porque a gente vai gravar um monte de vídeo junto, velho. Vai ser legal. Tá ligado que vídeo junto rende, né? É divertido. A gente vai ter que trollar o Apu. Sério? Já? Já tava pensando nisso aí já? Não, ainda não. Mas nós vai ter que trollar. Porque, tipo, ele sabe que a gente vai gravar, que a gente vai fazer as coisas, mas ele não sabe que a gente, tipo, enfia a trollagem do nada, morre secar. Pô, vamos gravar. O Kino Void morre. Ele não sabe dessas coisas. A gente podia fazer, né? Não, pior que tem que começar a fazer isso aí já, né? Eu vou anotar as minhas ideias no bloquinho de nota que eu tenho que fazer. Eu já planejei minha casa inicial, vai ficar legal. Por falar nisso, quem é membro do canal, já tá vendo na comunidade aí, que eu já postei uma print aí, galera. Então passa aí. Fiz algumas poções, toma aí. Você tem picareta aí, correto? Tenho, só não tem espada. Mano, fiz aqui, ó. Ficou boa a picaretinha, hein? Ó, 604 e um Breaker Ball 3. Nossa, perfeito. Ó, pega todas as camas que der no seu inventário aí, Delete. Ó, o que tu precisa levar... Ó, Delete, olha aqui. Você precisa levar comida, poção, picareta, espada e sobe, e tocha. Espada eu não tenho, não. Você não tem espada? Não, espada me chorou aqui. Fica com o meu machado. A casinha aqui tá bem aconchegante, a casinha aqui, viu? Você gostou mesmo? Sério? Gostei. Ladeirinha. A parte que foi uma cópia na internet. Não, não, não. Tudo aqui do interior foi da minha e da Paloma, com toda a gente que fez. Paloma. Tudo é Paloma, né? Tudo é Paloma agora, né, velho? Tá com ciúme? Vai, deu ciúme pra mamãe. Tá com ciúme? Vai, vai, vai. Não, agora tu fala. Vai, vai, vai. Casa de família. Vem cá, me explica. Vai, me explica esse negócio aí, enquanto eu pego o zinho. Não, fala o seguinte, mano. Antes da Paloma aí chegar, a gente era mal unido, a gente ganhava vídeo junto, aí a Paloma chegou e eu me sinto trocado. Falo mesmo. É isso que você acha? Falo mesmo. Mas, galera, brincadeira à parte que ele tá só brincando, ele gosta da Paloma, a gente joga junto de vez em quando todo mundo e tal. É uma amizade muito incrível. Tá, delete. Mentira. Mentira mesmo, porque eu chamo ele pra jogar, ele não quer. Fomos descoberto. Agora, cadê a sua desculpa? Porque que eu chamo é verdade, vai? É, sei, mas corre mesmo, vai. Se você quer jogar uns jogos nada a ver, que eu não curto. Minecraft. Não curto Minecraft, você acha que eu gosto de Minecraft? Acho que você deveria estar aqui no portal. Vem cá, vou, portal, vamos pro Nether. O canal é uma farsa, eu não gosto de jogar isso aqui, porque dá dinheiro, dá dinheiro, entendeu? Nossa, que feio. Editor, pode pôr, pode pôr, pode pôr. Vem cá. Ah, sabe uma coisa legal, delete? Delete. Meu Deus, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Corre, corre, corre. Que isso que eu ia falar? Se a gente tiver com... Sim, se a gente tiver com uma armadura de ouro, eles não atacam a gente, sabia? Sério? Aí! Mas não é o caso, pelo jeito, né? Mas eles tá dando mesmo se a gente... Eles não é pacífico, igual os do Pigma? Mano, onde que a gente tá indo? Eu te mostrei aqui, louco. Nossa, não presta atenção, né? Não, mas aonde? A gente tá indo pra longe mesmo? A gente vai até o fim do túnel, a gente vai começar a mineirar mais. Meu Deus, olha a gente. Tá, ó, delete, primeiro. Toma a sua poção. Nossa, nem brindou comigo, velho. Ó, a gente tá com a poção no mesmo lugar. Sério? Tá, vamos ver se você aprendeu o mínimo que eu te ensino. Vai, quanto que tem que ir? Acho que é quatro, deixa eu ver. Mas é bom, né? Não. Faz o túnel reto, escolhe o lugar, daí tu vem tipo, sei lá, aqui? Aqui tá bom, daí tu cava o máximo que der pra... Eita, eu fiz errado. Cava o máximo que der só pra um lado, pro outro não. Não, o cara quer ensinar, eu nem ensinei, ele sabe o que tá fazendo da vida, velho. Você viu o bagulho... Nossa, eu passei vergonha aqui. Vai, ó, delete, vai, estoura as camas aí, vai. Agora a outra. Uh, caraca, mas... A outra, outra, outra. A outra onde? Onde que era a outra? A tá mesmo, é, né? É. Não tem cama aqui, não, tem que botar ainda. Ah, eu não botei, bota então. Pô, LG, eu morri, velho. Eu coloquei a cama certinho lá, caralho. Você não viu sua vida antes? Não, eu tava com... Tchurou dois corações só, velho, a outra cama. Por isso que eu fui na seca. Achou! Ai, velho. Sim. Tá gravando? Tá, não grava mais coisas do que você imagina. Ó, delete. Cadê? Nossa, sou muito errado isso agora. Fiquei pra pensar. Eu fui... O minério, eu me sacrifiquei por ele, daí. Não, você vai achar o teu próprio. Bom, hoje eu queria mandar salve pro Luizinho, pro DarkBR, pro Pedro Gameplays, pro Freak Gamer, que é membro há dois meses. Valeu, mano. Pra Faba Giotto, pra Lohane, pro Eitor, pro Zeca Urubu, que é membro há quatro meses. Caraca, já há tempo, hein, mano. Valeu. Pro Os Aventureiros, pro Enzo no Mundo Fantástico, a parte M não coube. Então, seu nome é muito grande, desculpa. Pro Dezinho, mano, que ele também ia subir na Twitch, valeu, em dobro, mano. Valeu. Pro Cadu Edu e pro Maior Gizê, que é membro há um mês. Valeu aí todo mundo que virou membro. E essa semana é pra ter live pra membro. Então, quem não é membro, vira membro aí, pô. É só desconto. E quem é membro, fica de olho na comunidade do canal. Que banho fiturioso, né, Olixê? Ok, para de graça. Não, eu vou falar pro pessoal, vou falar pro pessoal. Gente, olha como a vida é azarada. Eu gravei o vídeo com o Delete. Não, gravei o vídeo e você pôs o Delete, que bagulho. Passou um dia, o Wilson postou o vídeo. Tipo, né? Foi o que vi ainda. Foi o que vi. O Delete que me avisou. Nossa, mano. O Olixê, o Wilson postou um vídeo igual que você fez ontem, tá ligado? É, não. Então, se vier, nego, comentar aí, gente. É, olha. É um dia antes, velho. É, não rola copiar, não. Eu tenho várias provas, mas acho que ninguém vai comentar com a cópia, não. Todo mundo sabe que eu gravo orientado pra mandar pro editor. Aí, achamos, achamos. Onde, onde? Temos três, Delete. Não, pera. Temos quatro, já dá pra fazer a primeira barra. Boa, moleque. Ah, mano, vamos aproveitar que a gente tá em dois aqui. Bora fazer mais, então, né? É, bora, bora, bora pegar, né? Vou agachar todas as camas aqui. Ah, se tiver fácil, a gente faz uma armadura completa hoje, pensa. Então, o único problema é o seguinte, mano. Quando você passa uma armadura de diamante pra virar de netherite, que, ó, vou mostrar pra pessoa aqui. Eu tenho que pôr o meu petróleo de diamante aqui e o netherite aqui. O editor tá trocando os itens pra ficar certo, porque eu tô colocando outros. Daí, a armadura vira de netherite, mas perde o encantamento. Então, ó. Mas, gente, você não tem vergonha, não, velho? Do quê? De ficar dando trampo, trampo desnecessário pro editor. Tá pago pra isso, não tá? De ficar dando trampo desnecessário. Tá brincando, não? Eu estou no limite, Brasil. Nossa, Delete, olha aqui. O quê? Dois. Cara, eu ia falar assim pra você. Mano, será que não tem a possibilidade de vir dois juntos, não? Se eu não me engano, a formação máxima é quatro, mas é extremamente raro. Já na parte dos inscritos, eu queria mandar um salve pro Marcos BR Games, pro Gleidson, pro Diogo, pro Gabriel, pro Arthur, pro Falacraft, pro Victor, Thiago, pro Luiz, pro Marcos, pro Gleidson, pro Jovem e pro Vinícius Alpha. Obrigado a todo mundo que se inscreveu e manda o canal pra algum amigo aí. E, Delete, não era pra ele estar bravo comigo, não. Mata ele. Eu mato. Ó, você tá com bota de ouro que eu te dei e eu tô com o petróleo que eu fiz aqui. Não é pra gente levar dano. Eles guardaram o rancor da gente, porque não era pra ele estar bravo, não. Vai, vamos pra lá, vamos pra lá. Deixa ele, deixa ele. Meu Deus, ainda tá nisso. Lopes, pode pôr, pode pôr, pode pôr, pode pôr. Mano, não sei, acho que é meu cachorro. Mas você não dá banho no seu cachorro, não? Não. Ó, gente, fiz mais poção aqui e eu peguei os nadiritos que eu tinha. Então, eu tenho sete. Com mais um, dá pra fazer dois itens, basicamente. Vamos ver se a gente consegue o suficiente, Delete, pra fazer uma armadura completa. Com mais um dá pra fazer dois itens, mas vamos tentar fazer uma armadura completa? Bora. Precisa de mais nove, só mais nove. Mas agora que você aprendeu, acho que não vai ser tão difícil mais de fazer, não. Dois mil anos depois. LG, achei um aqui. Cheguei, cheguei. Cadê você? Calma. Tô limpando aqui pra ver se eu achei algum. Tô te vendo pelas paredes. Tá me vendo? Tô longe? Tô. Não, acho que eu consegui até ir. Deixa eu ver. Você quer vir até aqui? Ai, 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 ai. Vai vir até aqui? Vou, calma, tô, calma. Oi! Não, não, não. É caro, desperdiça. Chega aí. Vou fazer o teste, LG, pra ver se quebra. Bora. Ah, vai, por que não? Ó, tá aqui, ó. Cadê? Me perdi. Não sei onde tá mais. Mentira, tá aqui, ó. Cheguei. Vamos colocar perto. Tão perto assim? Ah, só pra não ver, mano. Ah, sim, mas espera. Mas vamos esperar acabar o fogo e a lava pra ver. Calma aí. Vai. Você vai morrer com essa explosão, Delete. De tão perto tu morre, Delete. Tô armadurando uma boa. Não, não explode, não explode. Aí, ó. Falei que a técnica era boa aí, ó. Delete. Oi. Olha aqui. Pra fazer uma armadura, a gente precisa de quatro, né? Top. Ó, eu tenho oito, que dá pra fazer dois itens e mais dois. E daí, mais um. Então, se eu conseguir mais cinco, dá pra fazer armadura completa. Nossa, não fez sentido nenhum o que eu falei, né? Nossa, mas eu acho que vai demorar demais, né? Já tá aqui, o quê? Uns dois dias, já, gravando esse vídeo. Cara, eu ia te falar que eles são até barba aqui. Imagina. Ó, Delete. Tô aqui esquentando os minérios. Agora, você tem que esperar esquentar e a gente vai poder fazer... Você tá tonto, mano? Você tá tonto, mano? Para, 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 para. Mentira, vem. Vem. Lixo. Easy. Rui. Já acusou no emocional. Eu achei que tava matando, né? Sentar da espada. Toma aí. Agora não mata, não, tá bom? Eu vou precisar pra fazer armadura pro vídeo. Vai lá. Ah, aproveitando. Delete. Já que a gente tem a sua tentação fora do normal, vou fazer outra armadura de diamante, pra não perder os encantamentos da minha. Verdade, perde o encantamento, né? Isso aí é ruim. E tem como encantar aí, depois? O Netherite lá? Tem. Nossa, copiei então, hein, véi. Então, eu só não vou botar proteção contra fogo, né? Que seria a coisa mais idiota do mundo. Mas, ó, proteção contra explosões ou proteção quatro, acho que é o ideal, né? Boa, ferveu todos, mas o que você queria ver antes mesmo? Eu tava dando uma nada nos gatinhos aqui, eu fiquei preso. Thunderpill, me dá um underpill, pelo amor de eu vá, véi. Ele faz força, né, irmão? Quando eu quebro aqui, você que sabe, ô, fila da mãe. Ó, lê a placa. Cuidado, item... Que? It's que nem vence. É, tem que tomar cuidado, é que eles são perigosos. Que bonitinho, NG. Parece um cachorrinho diferente. Um bulldog, sabe? É, é os ursos que vão lá na cama elástica, né? Pro uso polar. Ah, e aqui não é lugar inútil, não. Ó, vem ver minha forma de pesca. Acho que a bloca a gente vai acabar mais se usando na nossa série lá. Olha, ó, é de concreto. É, aqui, ó. Bem compacta, pequenininha e útil, né? Que é perto de casa. Tá, ó, delete. Agora pra craftar o nederito, eu tenho que colocar os quatro nederitos aqui e colocar a barra de ouro aqui. Daí fica esse espacinho aqui livre. E assim, eu crafto o nederito finalmente. Um, dois, três, quatro. Pronto. Finalmente temos quatro... Nossa, ô, deu trabalho, tá? Foi dois episódios pra fazer o negócio, mano. Fez aí a armadura? Vou fazer agora. Primeira armadura, segunda, terceira e quarta armadura. E uma coisa interessante é que vocês podem perceber que, ó, aqui na parte azul, eu preciso dar zoom. A bota de diamante tem resistência de armadura e pontos de armadura. É dois e três. Aqui tem resistência de armadura três, pontos de armadura três e resistência à repulsão um. Então, delete. Dá um tapa cá, mão, vai. Eu vim parar no vermelho. Ué, a armadura também é ótimo não, que beck? Sim, tem um de resistência à repulsão. Agora vai ter quatro. Vai, dá um tapa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cara, não, peraí, dá um crítico. Ó, eu vou ensinar uma técnica de PVP. Você usou o control pra dar sprint? Uso. Tá, olha aqui, vai ficar parado. Vai apertar control e W e bater na mesma hora, assim, ó. Eu tô ligado, tô ligado. Vai, faz isso. Nossa, é potente, mano. Vamos lá no Nether ver. Eu tô feliz, eu gostei. Caraca. O bom é que você não vai ficar com as pernas fortes e ficar carregando esses pesos. É, vai ficar que nem o Rock Lee lá do Naruto. Vai ficar bravo. Vai, vamos pro Nether lá testar e daí vamos finalizar o vídeo, vem. Delete, você tá pronto pra ver o ápice da riqueza? Ah. Que? O que que você fez? Ah, que susto, velho. Ih, mas eu não tenho poção pra ir buscar. Nossa, eu achei que você tinha queimado tudo, velho. Pega aí pra mim, pega aí pra mim. Pegou as quatro? Peguei. Droga aqui. Que cara, sem noção. Eu não tô acostumado a que essas coisas não, velho. Se eu chegar assim na lábio, vai ter que ir. Legal, velho. Ó, nossa, esse foi o vídeo. A gente vai fazer vídeo encantando ela, fazendo farm no Nether. Tem muita coisa pra vir. Delete, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo de gravar o seu vídeo pra participar aqui. Primeiro que amanhã gravo com você. Série nova no canal, segunda-feira. Passa no canal do Delete também, que vai ter também vídeo lá. E é isso aí. A nós falou e... Opa! Opa! Opa!